Se o meu e trocadilho foi ruim no começo. É, não, esse meu foi bem ruim também, eu confesso. Tem nem sempre aí. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante na história de vocês é o seguinte. A Dred, ela tá trazendo pra vida um novo modelo de carreira na indústria pornô. É como eu enxergo e é um dos motivos pelos quais eu estava muito interessado de conversar com vocês. E de meio que pegar a mente de vocês e abrir um pouco e a gente conversar. Pra entender porque eu acho que vocês são o futuro. De certa forma, eu acho que é aquele pornôzão antigão. Tipo, a mina, ela é atriz, mas também é a garota de programa, por exemplo. Mas por isso que eu perguntei a ela como ela começou. Porque eu não... Sabe qual a impressão que eu tenho? Sabe como é que eu te conheci? Ah, desculpe. Eu fiquei sabendo que você... A impressão que eu tive quando eu fiquei sabendo que você existia era que você é uma criadora de conteúdo. É tipo uma youtuber do pornô. Sabe, você faz... Você tá na sua casa ali, você produz seu próprio vídeo, você publica no seu canal. E aí você deu certo dentro de um nicho que se não fosse pela maneira como o YouTube é conduzido, poderia ser no YouTube. É um conteúdo... Sabe, é assim, veja. Eu não quero dizer que é pornô no YouTube, não sei o que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que você é... Eu introduzi esse... A fórmula do teu pornô, que eu vi pela primeira vez, foi uma youtuber pornô. Faz sentido isso? Não, sim. Você aproveitou a linguagem que se desenvolveu na internet e no YouTube e trouxe pra um universo pornô, não foi um pouco isso? É que assim, então... Falando como que eu comecei, eu me formei em publicidade. Então eu estudei um pouco sobre marketing digital, eu tenho um pouco dessa vivência na minha vida. Não no pornô, mas fora do pornô. Eu já trabalhava antes na internet já. Então eu já tinha um pouco de... Você era cangão. Afinidade. Não, fora da internet. O que você fazia, por curiosidade? Eu me formei em publicidade. Não, mas o que você fazia no seu trabalho? Não, trabalho. Eu era social media. Aham. E aí eu trabalhava como redação e criação também, às vezes, de design. Entendi, legal. Faz muito tempo isso? Não, faz dois anos. Faz dois anos. Quase três. Isso é uma coisa interessante, porque é muito recente isso pra você também, né? É, é muito recente. E eu imagino que a sua cabeça deve estar meio a milhão, porque é muita coisa nova que você nunca experienciou na vida, deve estar experienciando agora. Então, sobre o pornô, assim, hoje eu tô um pouco mais acostumada do que há dois anos atrás, por exemplo. Que quando a galera descobriu, então foi tudo um boom pra mim. Hoje eu tô mais em choque com a fama, assim. Sim, você é um youtuber que deu certo, né, cara? É, então. Total. Eu sempre quis, assim, na minha vida ser youtuber. Ah, mesmo? Era meu sonho ser youtuber. Então, você é um youtuber agora. Então, só que eu nunca soube o que falar. Eu odeio esse nome youtuber, beleza? É, criador de conteúdo é muito mais legal. Eu não gosto dessa moral pro YouTube que ele não merece, tá ligado? Porque podia ser outra plataforma de vídeo. Sim, total. O negócio é a internet, não é o YouTube. O YouTube é o que tá se aproveitando ali. Sim, não, e assim, na verdade, o YouTube é só mais uma plataforma. O YouTube é muito pior.